A ação da quadrilha aconteceu durante a madrugada, mas só quando o dia clareou que os moradores ao redor do presídio tiveram noção dos prejuízos. Os criminosos deixaram o rastro de destruição e espalharam medo pela cidade. Eu estava dormindo, daí escutei os meus cachorros latir, daí os cachorros latiram, latiram, daí eram umas duas e quarenta, daí viam os motoqueiros, né? Só que não deu pra ver, né? Que eu estava no escuro, aí empurraram a moto, daí quando deu cinco para as três eu escutei o primeiro estouro, né? Aí, pum! Aí começou aquela sinal de guerra, né? Parecia que estava pegando fogo numa casa e tem gente estourando, né? Os principais acessos ao presídio ficaram bloqueados. Carros queimados e até a entrada da cidade de Piracuara foi fechada pelos bandidos. Para dificultar a ação da polícia militar, o bando ateu fogo em caminhões na BR-116. Ninguém conseguia entrar ou sair de Piracuara. Sem saber o que estava acontecendo, moradores se esconderam dentro de suas casas. Tem que se esconder embaixo da cama, né? Porque vai que uma bala perdida aí pega a gente dentro de casa, né? Muitos tiros, você percebeu? Foi muitos tiros, bastante tiros. Ixi, estava feio de tiro. Além de espalhar o medo entre os moradores aqui de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, explodindo carros, atirando para o alto, o que mostrou que a quadrilha estava bem organizada é que os criminosos espalharam pela pista, próximo aqui ao presídio, esses miguelitos. Conforme as viaturas eram acionadas para impedir uma fuga em massa, as viaturas ficavam fora de combate. Durante a manhã, uma longa fila se formou na rodovia. A pista ficou fechada por várias horas. Equipes da concessionária tiveram dificuldade para remover os veículos usados pelos bandidos. A ação dessa quadrilha prejudicou muita gente em Curitiba e região metropolitana. Nós estamos aqui na BR-116, a rodovia Regis Bittencourt. Por conta da ação dos criminosos, essa rodovia foi fechada por quase 5 horas. Ônibus não circularam na manhã desta terça-feira. Muita gente chegou atrasada ao trabalho. Por conta do medo que a quadrilha espalhou, muita gente hoje ficou em casa. Uma madrugada difícil de esquecer por aqui. Foi assustador. Eu falei assim, ah, eu de janeiro lá, né? Eu falei assim, ah, eu de janeiro lá. Eu falei assim, ah, eu de janeiro lá.